MÚSICA 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 Essa galera é a galera forroceira Todo mundo na bandeira Quero ver se o bom descer É se for paz e todo mundo vai nascer E o freguinho vai cortando É a galera que é clarinha Bom maneiro, bom maneiro Oi, Rogério, abraço Bom maneiro, bom maneiro Bom maneiro, o freguinho É a galera que é clarinha Bom maneiro, o freguinho Alô, galera, tem muita paixão Lançado de tanto esperar A felicidade Saí Posso acompanhar Do mundo sempre Toma o pé